Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Querido amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E dando continuidade ao nosso estudo acerca da mediunidade com Jesus, aproveitando as páginas belíssimas trazidas pelo Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, no livro que tem esse nome, Mediunidade com Jesus, vamos hoje para a lição 14, que tem como título Identificação. E ele pega, ele aproveita, me perdoem, o dito bíblico, a palavra de Pilatos. Pilatos dirigiu a Jesus e foi anotado em Mateus capítulo 27, versículo 11, em que Pilatos fala assim, És tu o rei dos judeus? E essa expressão é bem conhecida, não é amigo, de todos nós. É bem, vamos dizer assim, é traduzida nos filmes, nos vídeos, na literatura. Então, ele começa a dizer assim, existe uma grande preocupação entre os militantes das líderes mediúnicas quanto à identificação dos Espíritos comunicantes. E isso é algo assim tão sério que o livro dos médiuns, nós temos esse capítulo. É exatamente o capítulo 27, disco 24, da parte segunda, que fala sobre a identidade dos Espíritos, em que o codificador anotou provas possíveis de identidade, distinção entre os bons e os maus Espíritos, questões sobre a natureza e identidade dos Espíritos. Eu convido os amigos a lerem, estudarem, porque isso é bem interessante. Vamos pensar, naquela época havia essa preocupação, a época de Jesus também. E hoje, para um livro que veio nesse século nosso, que na verdade é o século XXI, para um livro desse chegar e a gente ainda está com essas dúvidas, é porque nós temos ainda que estudar muito, analisar muito, refletir muito e viver muito essa doutrina que nos abraça. Então, ele continua a dizer, acreditam que a designação dos seus nomes e o conhecimento de suas biografias possam ser auxiliares quanto à avaliação de suas posturas e quanto à aceitação ou não dos mesmos no ambiente do intercâmbio. Então, a criatura pergunta assim, quem foi que se comunicou? Isso é muito interessante, meus amigos, que muitos companheiros não querem saber qual foi a mensagem, não. Eles querem saber de quem foi a comunicação. Quer dizer, o nome, a partir daí, quanta gente, eu já vi isso acontecer, veio a mensagem, a criatura sai correndo para os dicionários, para as enciclopédias, para saber a biografia do outro. E aí, a gente, às vezes, isso sobrepuja o tempo, a análise da mensagem. É muito interessante. Quer dizer, a confiabilidade daquele conteúdo vem a partir de uma designação. Então, o Espírito Carlos fala assim, somos daqueles que comungam com a lição do Cristo e com o ensinamento de Kardec, de que é pelos frutos que identificamos a árvore. E Kardec, quando ele fala em O Livro dos Médiuns sobre a natureza das comunicações, ele fala que toda mensagem deve ser analisada. E o que vai, vamos dizer assim, justificar, chancelar a autenticidade, a utilidade da mensagem ao conteúdo. Ele fala no capítulo 10 da segunda parte sobre essa natureza. E ele até fala, né, comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Porque muitas vezes, e ele vai falar daqui a pouco, pode aparecer um nome, um nome venerado, dá uma comunicação e a gente leva tão a sério, mas na verdade aquela comunicação não acrescenta nada para o nosso viver melhor. Então ele diz, perguntamos, para que serve o conhecimento de nomes e títulos dos que se acercam de nós, se não aproveitamos com competência aquilo que eles nos trazem. E até entre nós mesmos, meus amigos. Os títulos são interessantes? São. Mas eles são interessantes à medida que eles expressam o trabalho a realizar. À medida que eles expressam o bem que eu posso fazer. É o aproveitamento. Não temos muitas pessoas com titulações técnicas e acadêmicas que não fazem absolutamente nada. A gente não está criticando, não. Mas é que, na verdade, eles podem até atuar em outras áreas. Mas, em relação àquele título, não há um aproveitamento, porque ele não está fazendo. E a gente sabe que é no fazer, que a criatura, que todos nós vamos adquirindo competência, vamos estudando mais, vamos procurando o saber, porque vamos identificando necessidades que muitas vezes nós não aprendemos no curso, mas que precisam ser solucionadas. Então, é no fazer que a gente vai adquirindo essa experiência que, na verdade, resume a competência, que é a grande finalidade do título do conhecimento que se tem. E ele fala, Todo companheiro que se avizinha de nós tem uma lição para nos transmitir. Basta que tenhamos olhos de ver, identificando-os através do conteúdo que nos seja apresentado, examinando tudo e retendo somente a parte boa. Essa frase é de Paulo, não é examinar tudo e retende o bem. É Paulo de Tarso falando. Então, a gente, muitas vezes, até aprende o que não é para ser feito através do comportamento de alguém, através da dor desse mesmo alguém, através das consequências daquele ato que faz ser interessante. Então, não é bom agir dessa ou daquela forma, não, porque dá tanto conflito, dá tanta dificuldade. É melhor até, se eu tenho essa tendência, eu me esforçar um tanto mais para que eu não passe por esses atropelos. E aí ele continua a nos falar. A lição evangélica é de suma importância para exemplificar o que trazemos nesta página. Naquele momento, Pilatos buscava identificar aquele homem que estava à sua frente. Procurava nele um título, não com o objetivo de reverenciá-lo, mas de forma a ter elementos para a sua condenação. O que deveria ser motivo de dignificação seria o móvel para a sentença. Além disso, tentavam impor-lhe uma honorificação que ele mesmo não impuseram às criaturas. Aqueles homens, entretanto, buscavam levá-lo à crucificação, baseados em um título com o qual ele não se designara, esquecendo das verdadeiras expressões ou nomeações que ele havia assumido. Vamos colocar que Jesus jamais se apresentou como rei dos judeus, porque ele não tinha essa ambição, ele não tinha o propósito, ele não tinha a missão de aparecer diante dos homens. Interessante, ele falava amigo. Ele foi chamado de mestre, que é o que tem a competência de ensinar e a missão dele foi ensinar. Ele falava e chamava de amigo, não há maior amor do que este, aquele de dar a própria vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Foi esta a proposta de Jesus, trazer Deus como pai e se colocar como aquele espírito obediente, fazendo a vontade do pai que está nos céus. Olha que interessante, meus queridos. é essa a proposta. E quando eu sempre que leio Pilatos, leio sobre Pilatos, eu lembro do livro Há dois mil anos, mas também está no Evangelho, mas está no livro Há dois mil anos, contando que Cláudia, mulher de Pilatos, ela fala, ela avisa para ele, eu até brinco, olha que a intuição feminina é muito boa. Ela fala assim, não se comprometa, eu estive a noite toda com este homem, quer dizer, ela, pela sensibilidade mediúnica, com certeza o médium sonambúlico, ela percebia a superioridade de Jesus, ela percebia que não seria bom Pilatos se envolver naquela situação, tudo isso. E aí ela falou, mas como? Imaginemos naquele tempo, então, a fala feminina não tinha nenhum valor. E a questão de Pilatos, era a manutenção de um poder, que mesmo ele fazendo, ele condenando Jesus, lavando as mãos, ele não manteve o poder, inclusive a história nos diz que ele, a partir dali, ele ficou muito perturbado e ele criou um toque, quer dizer, transtorno obsessivo compulsivo, que era lavar a mão, 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 e acabou desencarnando numa situação assim, bem desagradável, pela questão da culpa. Porque no fundo, no fundo, meus amigos, mesmo que a gente não conheça, teoricamente, todos nós já ouvimos falar de Jesus. E todos nós temos uma dívida de gratidão com o Mestre Jesus. Todos nós temos. E todos nós sabemos, já que a lei de Deus é na consciência, que não é para maltratar ninguém, não é para excluir ninguém, ainda mais é acabar, molestar a vida física de alguém. Isso está fora da lei, a gente sabe. Mas muitas vezes, para mantermos determinadas situações, como foi falado ali, títulos, cargos, e até aparentes amizades, a gente acaba se envolvendo em situações sérias. Quantas pessoas que falam coisas que não falariam diante de Jesus para fazer parte de um grupo, para se sentir entrosado, para fazer parte de amigos? Esse trabalho tem até muito cuidado com o adolescente, porque de formar valores sólidos antes da adolescência, depois pode continuar a formar, isso é para sempre. Mas formar bem, por quê? Porque na adolescência é o período em que os jovens se desgrudam um tanto da família e o grupo tem uma força muito grande. E aí, quantas vezes o jovem, ele começa a entrar no caminho das drogas, se ele não tem drogas químicas ou comportamentais, porque todo o grupo age daquele jeito e já que a gente tem a necessidade de aceitação do grupo, ele tem o comportamento igual, ele tem o comportamento semelhante para ser aceito. E isso não é só com jovens, não. Quantos adultos? Quantos adultos? Porque muitas vezes no outro dia eu vi alguém, ouvi alguém falando palavrões, essa situação toda, e me causou estranheza que essa pessoa não é de falar palavrões, mas por quê? Ele estava, essa pessoa estava conversando com alguém e esse alguém gosta desse tipo de vocabulário e tudo isso. Então, para ser amigo, para ser igual, a criatura acaba fazendo isso. E aí a gente esquece de Jesus quando ele falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estou aqui nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. E nesse momento, estamos trabalhando com o Espírito Carlos, aproveitando as reflexões do Espírito Carlos na obra Mediunidade com Jesus através do médium Roberto Lúcio de Souza. e estamos no capítulo 14, que fala sobre identificação. E nesse capítulo, ele está analisando aquela fala de Pilatos a Jesus, que foi anotada em Mateus, capítulo 27, versículo 11. És tu o rei dos judeus? E aí ele vem trazendo a questão da identidade dos Espíritos, ele vem trabalhando isso. E aí ele vai trazer agora as identificações que Jesus teve, porque Jesus foi condenado por uma coisa que ele não disse. Interessante, não é? Ele foi condenado por esse proclamar-se, proclamar-se mesmo Deus e falar que era o rei dos judeus. E ele não falou isso. Tanto que na cruz tem, né? É o Inri, né? E é Jesus, Nazareno, rei dos judeus. E o Deus, né? É Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Mas ele não se proclamou rei. Então, ele vai falando, Jesus identificou o pão da vida. Entretanto, aquelas criaturas negaram-se a absorver o seu alimento sublime. E vamos pensar, meus queridos, se hoje a gente está se alimentando desse pão que Jesus nos oferece. Vamos pensar um pouquinho? Ou a gente está escolhendo outros pães, outros alimentos, que na verdade acabam nos adoecendo, acabam causando um mal muito grande para todos nós. Ele disse que era água viva, que não nos deixaria ter sede. Porém, o comodismo daqueles homens recusou-se a sorvê-la, preferindo a sede queixosa na qual se viciaram. Ele mostrou que é o caminho. No entanto, os que o condenaram optaram pelas trilhas da estrada alorga da irresponsabilidade. Porque o caminho da verdade da vida é muito interessante, não é o caminho? Mas o caminho é estreito, até porque a porta é estreita. E Jesus não nos enganaria oferecendo um caminho largo e no final a porta é estreita. Como é que fica? Isso como a dizer que para eu seguir uma doutrina, para eu ser um discípulo, eu preciso me adequar aos padrões que esta doutrina, que esta escola está nos oferecendo. E Jesus, como mestre, é muito lindo, ele nos dá a possibilidade de conhecer quais são os padrões dessa escola, para que a gente siga o caminho, para que a gente siga o caminho. Mas, a gente muitas vezes quer entrar pelas trilhas largas e aí fica difícil, são outros caminhos. E ele continua, Jesus nomeou-se a verdade. Porém, muitos dos que conviveram com ele taparam os ouvidos, preferindo a negação daquilo que exigiria a renovação. Porque é renovar, é reforma íntima. E a verdade, ela é principalmente o fato de nos desnudar, da gente se olhar diante da gente mesmo e observar tudo que a gente já conquistou, porque há conquistas, graças a Deus, mas tudo aquilo que a gente ainda tem dificuldades. No dizer do Paulo, né? Senhor, senhor, porque eu não faço o bem que eu desejo e o mal que eu ainda não desejo, esse eu faço. Então, a verdade, ela vai nos colocar face a face com essa realidade que ainda é a nossa. Espíritos que estamos aprendendo nas trilhas da evolução. E ele continua a nos falar. Diz também Jesus ser a vida. Os homens, entretanto, em sua maioria, continuam escolhendo a morte pelo pecado e a condenação do justo. E parece uma frase muito forte, mas é muito forte, porque quantas vezes eu escolho a morte? por quê? Toda vez que eu, como espírito imortal, tenho uma opção materialista para a minha vida, eu estou escolhendo a morte, porque tudo que é material, inclusive essa visão, ela vai ser transformada e ela é perecível, é mutável, ela não tem consistência nela mesma. E muitas vezes eu faço isso, assim, deixa para outra encarnação, deixa para outro tempo, afinal de contas, eu não sou santo, né? E aí a gente acaba abraçando situações que não nos trarão a vida, a qualidade de vida, essa abundância de vida que o Senhor Jesus prometeu a todos nós. E aí ele continua a nos falar, o Cristo aceitou o título de Senhor. muito do que estiver ao seu lado não aceitaram o seu chamado, mantendo-se à margem na ociosidade. Porque o que é o Senhor, gente? O Senhor é aquele que comanda um grupo, né? O Senhor é aquele que orienta, que oferece trabalho, não é isso? e a gente às vezes quer seguir Jesus sem trabalho. Às vezes a gente quer seguir Jesus delegando, eu não estou falando, gente, que você vai ser centralizador e fazer tudo, não. Com certeza é uma grande bênção a distribuição de trabalho, a distribuição de tarefas, né? Mas é interessante que a gente se inclua como alguém que distribui tarefa e isso para muitos de nós é um trabalho, é um trabalho. Eu tenho que analisar o perfil, eu tenho que ver se a criatura consegue fazer. Além do perfil, analisar o objetivo da tarefa para que não se ocupe alguém para uma tarefa que depois não vai ser usada ou que não tem importância porque ocupar o tempo do outro e ocupar as possibilidades do outro inutilmente gera uma responsabilidade moral muito grande. Então, delegar tarefa sendo um trabalho, não naquela situação assim, eu não quero fazer quem chegar que faça, que não seja a fuga, que não seja a fuga do trabalho, que não seja o repouso na ociosidade. Então, Jesus, ele é o Senhor e como o Senhor nos oferece trabalho para quê? E ele mesmo falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele nos oferece o trabalho para que a gente possa realmente florescer, observar. Mas, muitas vezes, a gente fala Senhor, Senhor, até inverter na posição, como se o Senhor devesse ser o nosso escravo, como se Jesus tivesse que atender todos os nossos caprichos, como se estar com Jesus significasse isenção de todas as dificuldades e de todas as responsabilidades. Então, está ao contrário, o Senhor sou eu, quem manda sou eu e ele vai ter que obedecer por quê? Por que isso? Então, é para a gente meditar, por isso que a nossa fé, meus amigos, é uma fé raciocinada. Nós necessitamos pensar nas nossas escolhas, nós necessitamos pensar nas nossas posturas, se são posturas genuinamente cristãs ou se são posturas caprichosas. A gente tem que parar e analisar tudo isso, porque senão a gente acaba falseando. E aí ele continua dizendo, e Jesus afirmou o seu mestre, no entanto, o tempo prossegue e as suas divinas lições irradia-se pelos cantos da terra como o cântico da própria vida, sendo estudadas por poucos e compreendidas por alguns apenas. Quantas pessoas, quantos de nós são assim, eu não vou estudar evangelho não, isso aí é, e aí eu dou a, eu continuo a frase conforme eu quero. Não, eu quero estudar coisas mais profundas. Gente, o maior espírito que Deus ofereceu à terra para nos servir de guia e modelo Jesus. Então, mais profundo do que ele não tem. Mas, muitas vezes, eu confundo profundidade com complicação. E quantas complicações que eu, muitas vezes, quero saber e quero me aprofundar e gasto meu tempo e que não me acrescentam um grama em termos de qualidade moral, em termos de bom ânimo, em termos de possibilidade de servir sem nenhuma utilidade. Quantas situações, quantos conceitos até, invadem o meu cérebro para que eu continue sendo inútil? Ou, aliás, numa área me levando à mociosidade e à inutilidade. Então, é isso. e ele termina, então, dizendo para a gente assim, não basta buscarmos a identificação dos que nos cercam. É fundamental discriminarmos os seus ensinos e percebendo os bons, vivê-los na certeza de que o fruto bom procede da boa árvore. Então, esse critério que o Espírito Carlos nos dá é muito bom, não é? Vamos ver. aquele Espírito que chega pode dar o nome que quiser. Ele está me convidando à bondade? Ele está me convidando ao serviço? Ele está me convidando ao estudo? Ele está me convidando à reforma, à melhoria? Ele está me convidando a me descedentar, me mostrando que, através do conceito do ensino de Jesus, eu estou me nutrindo dessa água viva? É isso que está acontecendo. Então, se vier, gente, ele pode ser até como há em muitas casas e muitos de nós como médios percebemos, espíritos anônimos. Eles não dizem quem são e a gente não sabe. Às vezes, até a gente trabalha anos na mediunidade sem saber o nome daquele espírito, mas a gente sabe que a orientação dele está de acordo com os padrões de Jesus. Que a gente possa pensar um pouquinho nisso. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.